Olá pessoal, hoje trago-vos um livro como eu já não li há muito tempo, A Noiva Cigana da Carmen Mola. Quero agradecer à Suma que me deu La Novia Ritana e eu confesso que eu não pedi este livro à editora e quando vi, pensei assim, isto deve ser um romance de cordel. Olha, eu agradeço, mas não sabia nada, eu não leio sinopse, nem li antes de ler o livro. Mas depois, ao mesmo tempo, fiquei aqui com uma curiosidade e vi a review da Maria João Covas e pensei, ah, ela deu 5 estrelas e disse que era espetacular, que era brutal. E o meu cérebro tem uma coisa boa que é, eu ouvi o vídeo dela, mas o meu cérebro não retém a sinopse, não retém o que é que ela disse sobre a história. Desliga logo. Mas retive tudo o que ela disse sobre a qualidade do livro e eu fiquei muito curiosa. Digo-vos já que eu devorei, devorei este livro em dois dias. Eu hoje deu, hoje é sábado, deu uma insónia, acordaram 5 e tal, 5 e 20, terminei. Foi uma leitura conjunta com a Vanessa Miss Livrings e com a Sandra e foi muito rápida, quase que nem deu para nós falarmos umas que as outras sobre o livro, porque eu terminei, acho que como vos disse, depois eram 6 e tal da manhã, escrevi lá no grupo. Eu, Vanessa, de manhã, tipo 10 da manhã, terminei e a Sandra, pá, esperem por mim. E, sabem quando eu digo aquele adjetivo que neste vídeo não posso dizer, que atribuo aos policiais nórdicos? Os policiais nórdicos, ao pé deste livro, são livros infantis, são livros para meninos. Este livro é do mais fucked up que eu já li nos últimos tempos. Digo-vos só uma coisa, há uma menina, uma menina, uma rapariga, que está à noiva, e o livro começa com a despedida de solteira dela, a noite de despedida de solteira, e ela, de madrugada, de manhã, é encontrada num parque em Madrid. Isto é tudo passado em Madrid, espetacular, espetacular. A tradução de puta madre, espetacular. Ela é encontrada, deitada, com o cabelo cortado. Estou na dúvida porque, pronto, espera, mas é assim, acho que tem o cabelo rapado. Com uns furinhos feitos com um berbequim, com larvas dentro do cérebro e moscas. Ou seja, o mau ou a má, deixaram larvas a sair da cabeça, que lhe foram comendo o cérebro. E o que é que se descobriu? Veio-se descobrir que há uns anos atrás, um familiar desta menina morreu da mesma maneira. Foi deixada durante, essa familiar, foi deixada durante uma semana, mantida viva, com larvas, a reproduzirem-se, a fazerem casulos e moscas e não sei o quê, dentro do cérebro. Só que... Não, não, não vos quer dizer mais nada, só me basta dizer isso. Não vou dizer... O que eu ia dizer a seguir não era spoiler, aposto que está na sinopse, mas eu não quero dizer mais nada. Não preciso dizer mais nada, eu acho que isto basta. Temos aqui uma polícia espanhola, uma mulher de garra, uma mulher de fibra, toda apanhada do cérebro. Eu estou a tentar dizer, estou a tentar não dizer as neiras que é muito difícil neste livro. Está toda carcomida do cérebro porque tem problemas, bebe um bocadinho e é assim, policial para mim tem que ter, o detetivo principal tem que carregar no álcool, senão não é um bom policial. Ela carrega um bocadinho, às vezes rapta assim uns homens para ter um sexo casual porque ela tem ali, está a esconder um vazio que ela tem na vida dela. E ela vai descobrir aqui o que é que se está a passar com esta história das pessoas assassinadas. Ah, estas meninas que foram familiares, que foram encontradas mortas, são de uma família de ciganos. E há aqui muita história dos ciganos aqui por dentro. E gostei muito, pá, senti logo super empatia com esta polícia. Disseram que eu fiquei toda contente, que eu não sabia, que isto é uma trilogia. Portanto, eu espero que a Suma não demore muito tempo, a Penguin não demore muito tempo a lançar o resto dos livros. Mas ainda quero falar mais um bocadinho. Se vocês acham que a parte que eu vos disse das larvas no cérebro é má, há pior. Há pior. Há aqui umas passagens de uma criança que está trancada num barracão. E essa criança tem que comer larvas, tem que comer um bocado de um cão morto, tem que comer pecados de... Há partes do seu corpo que se estão a deteriorar e estão a nascer larvas também lá dentro. Portanto, isto não é um livro para estômago fácil. Não é. Eu não me agoniei, não sou a pessoa disso. Nada me incomodou. Isto para mim foi um passeio no parque. Foi espetacular. Mas aviso já, aviso à navegação que quem for sensível a estas coisas, o livro é mesmo muito, muito gráfico. Muito violento. Mas digo-vos já, digo-vos já que para mim está no top 5 dos melhores livros que eu li este ano. Na boa. É pá, quero muito ler. Adorei pá. Juro-vos, já me estou a arrepiar. Que livraço. Que livraço. Ainda bem que a Suma me enviou este livro sem eu pedir. Porque não era um livro que eu... É pá, não me chamou a atenção quando o vi por aí e... Estou mesmo a controlar para não dizer aquilo que eu achei mesmo deste livro. Porque me é de vernáculo. Portanto, pessoal, é pá, leiam. Leiam. Confiem em mim. Quem gosta de... Quem tem os meus gostos. A nível de policiais. Quem gosta de... Eu disse à Paloca. Paloca, tu tens que ler este livro. Tu vais adorar. A Paloca já conhecia como ela vive em Espanha. Ela conhecia. Ah, diz aqui. Eu não sabia. A Carmen Mola é Helena Ferrande de Espanha. Ninguém sabe quem é. Isso para mim é irrelevante. Só que era que a Carmen Mola ou o Luís Miguel ou o Jaquim Manel, quem seja, que seja esta pessoa. Que se calhar tem um homem. Descreva o resto. Porque isto tem uma qualidade. E vocês nunca, 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 nunca chegam lá. Porque tudo o que é óbvio deixa de ser. Um livro muito inteligente. Cinco estrelas. Porque não há mais. Porque isto é um livro de seis estrelas. E eu estou tão excited que vou já pôr o vídeo agora. Já pôs um hoje. Mas eu tenho que partilhar isto com vocês a quente. E não gravei o vídeo às seis da manhã. Não estava em condições. Mas agora tem que ser. Confiem em mim e leiam este livro. E aproveitem para o September Thrill se não quiserem comprar já. Mas em setembro têm que ler este livro. Está bem? Tchau!